A família de um garoto de contagem que sofre de uma doença rara precisa de ajuda para a criança sobreviver. Os gastos com medicamentos e alimentação especial são altos. A situação piorou depois que um dos itens necessários começou a faltar no posto de saúde perto de casa. Um garoto agitado, Nicolas Iuri, de 12 anos, sofre da síndrome de Charge. A doença genética causa problemas cardíacos graves e dificuldades severas no aparelho respiratório. No caso de Nicolas, a deglutição é a mais prejudicada. Há um mês, depois de uma cirurgia, ele só consegue se alimentar por meio de sonda. Ele come, aí ele aspira, vai para o pulmão, aí dá pneumonia. Então ele não pode mais comer pela boca. Depois de fevereiro, a dieta de Nicolas é esta, em pó. Cada lata custa cerca de 100 reais. No posto de saúde do bairro, o produto está em falta. 30 dias para chegar. O menino só não tem passado fome por causa da ajuda de amigos. Fiz até uma página do Nicolas, coloquei no Face, estou pedindo ajuda das pessoas para poder estar me ajudando. Porque se não fosse assim, ia nem alimentar, né? Porque eu não tenho condições de comprar. A cabeleireira espera um documento para entrar com pedido na justiça. E conseguir o alimento junto à Secretaria Estadual de Saúde. Além da falta da dieta, a família ainda enfrenta um outro problema. Para que Nicolas possa ter uma vida melhor e ainda deixar de ser muito agitado, ele precisa ser atendido com urgência por uma equipe multidisciplinar. O pedido veio do médico. Só que até agora, a Eliana não conseguiu nenhum recurso. Precisa de fono, fisioterapia respiratória, físio, ele vai nos outros médicos também, que é médicos genéticos, gastos, esses médicos todos. Ele vai num total de uns 12 médicos. E o que ele está mais precisando mesmo é fono e a fisioterapia respiratória, né? E isso ele não está fazendo? Não está fazendo. Sem poder trabalhar para cuidar do filho o dia todo, qualquer ajuda tem sido bem-vinda para a Eliana. O menino não consegue se comunicar direito e tem o físico comprometido. Por isso, precisa de uma cama adequada. Os medicamentos também são uma dificuldade. Dinheiro eu não tenho. Não tem dinheiro, não tenho condições de estar trabalhando porque eu tenho que ficar por conta dele. Na verdade, eu deveria sair do hospital já com essa dieta na mão. Na verdade, não é assim. Na prática mesmo, é totalmente diferente. Deixei no posto, estou esperando eles que tenham a capacidade de me ajudar. E não está resolvendo o meu problema até então. Estou aguardando e nada até agora. Procurada sobre a falta da alimentação especial no posto, a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde informou que não retornou à demanda por problemas na comunicação eletrônica do órgão. A família da criança criou uma página no Facebook com o nome dele, Nicolas Iuri. Iuri com Y, viu gente? Lá estão todas as informações para quem puder ajudar.